Oi, você já apoiou o canal Geek Mix hoje? Não? Não? Então apoia o canal Geek Mix na loja do Fortnite. Tchau! Principalmente agora no final do ano, fique esperto, o link da loja está na descrição. Beleza? E nesse vídeo aqui vamos ver o novo truque que faz você fazer 90 graus mais rápido, construir 90 graus mais rápido. Esse é o 90 graus, o famoso 90 graus aí que todo mundo quer aprender a fazer, todo mundo adora fazer, os pro players manjam. Eu não sei fazer direito, então eu não manjo muito, mas eu quero saber de vocês, depois que vocês verem aqui no vídeo, se vocês acham que realmente dá pra fazer 90 graus mais rápido assim, se melhora alguma coisa ou não, vamos ver junto. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, dá o like já agora, porque quando acaba o vídeo você esquece, então vou esperar todo mundo dar like aí. Não? Às vezes o vídeo tem 10 mil likes, opa, o vídeo tem 10 mil visualizações e 500 likes, mano. Ô, vocês tem que dar like no vídeo. Beleza? Não esquece, por favor, ajuda bastante o canal. Ah! O cara desviou e o maluco tomou do nada. E como vocês viram, a linha minha, mano, vocês não vão desobedecer a linha minha, né? A linha minha pediu pra você apoiar o canal Geek Mix na loja, pelo menos aí por uma semana, pelo menos por uma compra. Não esquece lá, não. A galera também esquece de renovar o apoio. Então vai lá na loja e coloca o código CANALGEEKMIX, tudo junto. Maravilha, você já tá me apoiando, ajuda bastante o canal. Meu Deus, a galera cega ali, velho. O maluco ficou vivendo de boa, tranquilamente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. É isso. Tá bom. Se você gostou da linha minha, apoia lá o canal Geek Mix na loja. Por favor, você dá aquela força enorme pro canal. Nossa, meu God, eu nem vi o cara ali direito. Olha lá, um truque pra fazer você construir 90 graus mais rapidamente. Tá, o cara tá no criativo. Quem manjar aí, me diz se dá certo ou não. Ah! Meu Deus, o cara fez... A primeira vez ele fez tão rápido que eu nem percebi. Vamos voltar. Vamos voltar. Essa é a primeira vez sem... Hum... Hum... É o 90 graus meio que sem construir a parede. Ele só constrói o chão e escada. Só que rapidão. Vamos ver mais uma vez. Testa aí, vocês que manjam. A galera que gosta de ficar no criativo, construindo, treinando. Testa aí, ó. Bota uma escada de lado, bota o chão e já bota outra escada. Assim. Eu queria ver ele fazendo mais. Vamos ver se mostra ele fazendo mais. Ou vai fazer só isso? Vai, mostra mais aí, parça. Parece que não dá pra fazer sem correr, né? Hum... Tá. O normal ele fez em 1 minuto e 97. Esse aí ele fez 1,66. A mesma altura em 1,66. Interessante, ó. A galera que gosta de ficar no criativo, treinando aí. Testa aí. Volta aqui depois, comenta aí. Pra eu saber se você conseguiu fazer. Se melhorou. Se é mais rápido mesmo. Se vale a pena. Se dá mais trabalho. Se compensa fazer o 90 graus. Padrão mesmo. Que a gente já conhece. Tira o cara da moita. Pesca o cara da moita. O cara tá na moita ainda. Tira da... Sai da moita, vagabundo. Meliante. Cara de pau. Vem pro fight. Toma. Ah! O cara vai voltando de ré pra moita. Ah, tá. Entendi. O cara é puxado da moita e ele vai voltando de ré. Doido. Doido. Por enquanto, eu tô tranquilo. Alô? Um, dois, três. O que tá acontecendo? Ué. Tá. Trepou um. Trepou com um. Matou outro. Né? Sem normal. Né? Não entendi direito. Opa! Só vi a cabecinha ali. Ele só botou o corpinho dele. Toma a granada. Toma. Vai tomando. Ele vai se matar. Ah, mano. Quando você joga a granada, você não sai correndo na direção dela. 22 anos de curso, cara. Você nunca sai correndo na direção da granada. Não faz sentido. É a única coisa que você atirar um RPG no seu pé. Primeira lei da granada. Nunca correndo na direção da explosão. Derrotou os tiros. O cara acertou. Fechou. O maluco tá vindo. O maluco... Ai, colocou a armadilha errada. Ai, meu Deus. Fechou. Colocou a armadilha. Toma mais uma. Tempestade. Fechou. Correu. Corre. Bate. Quebra. Ele vai sair. Ele vai no mar. Nossa! Ele saiu. Tinha um cara ali. Ele deu uma picaretada e matou. O maluco ganhou a partida. Meu God do céu. Eu podia ser narrador, né? Ô, cestou. Me contrata pra ser narrador. Hehehe. Tchiu. É! Doi por um real. Nossa, o outro cara não morreu. Por que o outro cara não morreu? O outro cara não morreu. Que roubado, velho. Por que que o outro cara não morreu? Cara, o dois do céu. Vou até tomar uma água aqui. Skybase in the sky in the céu. Tá tomando tiro de baixo ou de cima? Ele tá tomando tiro de cima? Ué. Ué. Dá pra ver a marca do tiro. O que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Ele tá tomando tiro de cima, mas... Ué. Não tô entendendo. Nã! Era de baixo que ele tava tomando tiro, mas o tio tava vazando. Parecia que era de cima. Ai, eu peguei. What? Tô bem, não entendi. What the fuck? Mano, toda partida você encontra algum bazuqueiro, velho. Eu tô virando bazuqueiro também. Não dá. Todo mundo tem bazuca. Você tem que levar bazuca. Derruba o cara. Ai, ai, ai. Até afoguei. Morreu. Morreu, não. Ganhou entre os espetos. Nossa. Ele ia morrer muito, velho. Tá bom. Já deu. Vai ficar espetando pra sempre. É interessante. Parou o barco. Tranquilão. E a pescarinha, hein? Toma tiro. Errou. Barco com barco. Bate. Chuta. Ele entrou no barco do cara. Ih, mano. Holy fucking shit. Um suquinho me dá uma boa. Ai. Não deu, vai. Não vai dar. Ai, meu Deus. Ele tá correndo. Ai, ele vai morrer. Um tiro é morte. Um tiro é dor. Um tiro é queda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor Jesus. Hã? Hã? O cara foi banido, velho. Os caras foram banidos. What the fuck? The holy fucking shit. What? Ah, arma nova. Tem um mapa já com arma nova. Ah, é. Nossa, eu adorava essa AK pesada, velho. Eu adorava essa salt pesada no capítulo 1 do Fortnite. Eu adorava ela, mas eu adorava quando ela tava com a versão dourada. A versão roxa e dourada dela era muito boa. Quando eles diminuíram, nerfaram ela pras outras versões, ela ficou meio esquisita. Não usei mais. Vamos ver se agora, quando ela vier pro game, ela vai ser boa mesmo. Se não me engano, tem um mapa com essa arma já, pra testar. Vocês querem que eu faça vídeo? Se quiser, eu faço um vídeo testando essa arma aí. Aí eu mostro o mapa pra vocês e tal. Vou dar uma procurada. Deixa nos comentários aí. Esse cara vai morrer muito. Tchau. Alguém quebrou a chaminé dele. Hoje em dia não dá mais pra você cair na coisa, né? Mais fácil é quebrar o negócio. Não tem como você cair num lugar alto. Se é mais fácil você quebrar. Tudo bem que você não ganha o XP do baú. Já abri ele, mas... Tem um perigo de você morrer. Já que dá pra pegar o baú sem tomar dano de queda, é mais preferível não morrer do que pegar XP. Entenderam? Entenderam, né? Mas e aí? Já deixou o like no vídeo? Pô, esquece o like não, mano. Esquece não, esquece não. Você vai ganhar 50 V-Bucks por dar like e 3.900 V-Bucks por apoiar o canal Wikimix na loja. Falando é sério. Falando é sério. Nossa, tem cara aqui, ó. BR? BR? Olha isso, velho. Nossa, que isso? Isso? Ficou meio que um redemoinho. Di, 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 di. Olha lá. Que doido. O vagalume hipnótico ali, velho. Você tá doido. Ah, que legal. E era BR ainda. É o pro player de 9 anos. Nossa, ele foi semi-levitado pela RPG. Ele ia tomar um tirão ali depois. Tá bom. Varul! Varul! O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Só nos resta rir. Nossa. 10 FPS. Parece eu jogando no PC. O que tá rolando? É. Foi muito esperto, né? Esse é o problema do RPG, né? Nossa. Vocês viram o curioso? Curioso. Isso que dá pra ser curioso. Pulou ali. Oi, deixa eu ver a bala. Toma na boca. Achou que era uma Frigels. Levou uma balada na boca. Descendo tranquilamente. Como um pouso de uma joaninha flutuante. Ele desce. Com toda a paz e tranquilidade do mundo. Ele não tá com pressa. Ele desceu na chaminéca. Morreu. Mano, o cara nem tava rápido. Ele foi jumpar. Não dá pra atender. Galera, não esquece de, por favor, deixar o like aí. Deixa o comentário sobre o que você achou do vídeo. Passa na descrição que tem a loja Lucky Llama. Apoie a canal Geek Mix na loja do Fortnite, que é o principal e o mais importante, que ajuda a manter o canal aqui. De verdade. E olha a descrição também que tem minhas redes sociais, que se você queira conversar mais comigo. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.